É de madrugada É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta Quando eu cheguei em São Paulo, dava pena e dava dó Minha mala era o saco, o cadeado era o nó Tem muita gente com inveja, porque viu que eu subi Eu nasci pra trabalhar, vagabundo pra dormir É de madrugada, é de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta Perdição do vagabundo, é gostar do travesseiro Depois fica de olho gordo, em cima do meu dinheiro Estou com a vida mansa, acho ela muito boa Eu levanto bem cedinho, pra ficar mais tempo à toa É de madrugada, é de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta Quem chegou a general, quem chegou a coronel Levantou de madrugada, chegou cedo no quartel Sem trabalho ninguém vive, sem trabalhar ninguém vai Minha gente a vida é dura Puxilou Caximucai, é de madrugada É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de manhã cedo, de manhã cedo que se levanta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de madrugada, de madrugada que o galo canta É de madrugada, de madrugada que o galo canta Amém.